Olá meus amigos, um grande abraço a todos e olha só que era o modelo lindo a coluna drone está trazendo aqui para vocês no dia de hoje Esse aqui é o Paulistinha da Eagle Models, coisa linda, muito bacana, facílimo de montar e olha, ele pode ser seu E de quebra você vai estar ajudando uma causa super especial, se liga na coluna que a gente vai mostrar para vocês Que orgulho é ter você junto com a gente aqui da coluna drone, muito obrigado pessoal por sua presença aqui no nosso canal Você que curte drones, você que gosta de aeromodelismo, rádio controles, aqui é o seu lugar Aproveita o ensejo, se inscreva agora mesmo aqui na coluna drone, toda semana tem vídeo novo aqui para vocês Moçada, é o seguinte, também claro, peço a gentileza que você deixe um like nesse vídeo aqui para poder a gente fomentar o nosso hobby Pegue esse vídeo aqui também pessoal e envie para os seus amigos aí no grupo de WhatsApp, do Telegram, do Facebook Enfim pessoal, para poder fomentar o nosso hobby e especialmente esse vídeo aqui pessoal Porque o motivo desse aeronave estar aqui é ter uma causa muito bacana, vocês vão entender já já, tá bom pessoal? Seguinte moçada, eu acabei de montar, tem meia horinha que eu fiz aqui a montagem assim dessa aeronave aqui E eu fiz toda a gravação da montagem, vou mostrar etc e tal E assim pessoal, eu estou muito feliz aqui por ter tido a oportunidade de montar e fazer essa aeronave aqui Porque para mim é um paulistinha, esse aqui para quem não sabe, é um aeromodelo, é um aeromodelo rádio controlado da Eagle Models Que ele é uma aeronave, vamos dizer assim, escala do famosíssimo P56C Paulistinha O Paulistinha para quem não sabe, é uma aeronave de treinamento, inclusive vem com essa livery, essa roupagenzinha aqui As cores do Paulistinha do aeroclube de Bragança Paulista, o hotel Leman Vitor O hotel Leman Vitor não existe mais, ele se acidentou, mas ele está vivo aqui através das cores aqui Que a Eagle Models fabrica essa aeronave aqui, tá certo? E eu gosto muito do Paulistinha porque é uma aeronave muito, muito fácil de voar A grande maioria dos pilotos que você vê aí no Brasil, afora e voando, aeronaves grandes e até fora do Brasil Tiveram a sua instrução, pelo menos alguma passagem ali nessa aeronave aqui no Paulistinha real Eu mesmo por exemplo, tenho mais ou menos umas 60, 70 horas de voo voando Paulistinhas Quando eu voava como aluno lá no aeroclube, aqui no interior de São Paulo Moçada, é o seguinte E hoje pessoal, é um dia muito legal pra mim, porque afinal de contas eu tive a oportunidade de ter essa aeronave aqui Fazer a montagem desse avião aqui, que eu já falei anteriormente É produzida pela Eagle Models, tá certo? Lembrando que eu já vou deixar aqui pra não esquecer, tá o link aqui embaixo, tá? O link aqui, o sitezinho, o blogspot deles, né? O sitezinho deles, pra poder vocês observarem, tem mais fotos, imagens, informações sobre essa aeronave aqui, tá bom? Então pessoal, é o seguinte Essa aeronave aqui, ela é uma aeronave toda feita de deprom, né? Deprom e também P3, que são dois tipos de isopor, né? Deixa eu levantar aqui, ó, já mostrar aqui pra vocês, ó Mostrar um pouquinho mais perto aqui, tá? Enquanto daqui a pouco eu falo Ainda tá faltando só alguns detalhezinhos, que é arrumar aqui os cabos, né? Eu deixei solto aqui, né? Ele tem um parafuso que eu vou colocar daqui a pouco É... pra poder prender a asa, porque ela não se prende por... Por... Elástico, não Ela é presa por parafuso, tá bom? E assim pessoal Olha, realmente pessoal, eu fiquei muito satisfeito Porque realmente quem voou o Paulistinha, que conhece a aeronave com mais... Com mais... Conhece ela de verdade mesmo Já teve a oportunidade de voar um Paulistinha real Percebe que realmente é muito semelhante mesmo Com as características reais da aeronave, tá bom? Muito semelhante mesmo, tá pessoal? E assim Esse Paulistinha aqui pessoal Como eu falei, ele é todo em... Ele é de isopor, né? De P3 e Deprom Aliás, nem parece que é isopor Como a gente pode observar aqui, ó O corpo muito bem feito Esse corpo aqui Da aeronave Extremamente fácil de montar Realmente pessoal Se eu achei o Piper fácil de montar Esse aqui, mais fácil ainda Tá bom? A lincagem dele Pra colocar a lincagem aqui Mole, mole Já vem todos os conduítes Vocês vão ver isso na montagem Os conduítes aqui Ou que são tubinhos, né? Já tá todo colocado aqui na aeronave Já tá toda pronta É só você simplesmente colocar aqui Vou virar ele aqui Pra poder a gente mostrar um pouco Da lincagem utilizada Aqui vocês podem ver aqui a lincagem Essa lincagem é usada Fibra de vidro, né? Aquelas Tirantes, né? De pipa, né? Que imita aí Que é de fibra de vidro, né? Muito bacaninha Ó, tá aqui os horns, os stoppers Tá um pouco sem foco Mas aí, agora sim, tá bom? Aqui os stoppers Tá? Aqui na parte inferior da aeronave, ó Como vocês podem ver Aqui a... Do leme Do profundor Tá certo? É... Trem de pouso Bonitinho Tá? E assim, pessoal É... As dimensões Desse... 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 De asa De asa Ela mede 1 metro Por 85 centímetros Aqui do spinner Até lá o... O... O final do leme, tá? E 20 centímetros de altura Contando aqui no... No... No treino de pouso Tá certo? Até o... Até o topo aqui da... Da asa Tá bom? Então, pessoal Muito bacana, tá? É... Essa aeronave Quem... Quando eu pedi pra ter... Pra poder mostrar aqui No nosso canal Eu fiz questão Que viesse com... Senha eletrônica Né? Senha eletrônica Ou seja, né? A... A... Esque Essas coisas Né? Motor Porque eu queria aproveitar Os que eu já tenho aqui Né? Os... Ah... Motor Esque Eu tenho bastante motor Que a gente faz montagem De... De... De drones E etc Eu fiz questão De mostrar De aproveitar eles também Tá bom? Ah, eu não mostrei aqui dentro Ó Tá meio bagunçadinho aqui Porque aí falta só Dar esse acabamentinho aqui Mas aqui estão os servos, né? Como a gente pode... Deixa eu abrir ele aqui Que aí A gente já mostra pra vocês O servo Como é... Ó Ele vem com esse... Esse sistema aqui, ó Que dá maior... Deixa mais presa a asa No... No... Aqui na... No corpo Tá aqui, ó Os servos deles É... Ele já veio com os servos montados Tá? Tanto na asa Quanto aqui na aeronave E aqui o que eu tô falando pra vocês, ó Já vem prontinho É só você colocar aqui Já vem cruzado aqui Aqui dentro, né? E... Basta você colocar aqui dentro O... O... Essa lincagem aqui Basta você colocar aqui dentro Apertar Acabou Tá? Fez aqui a instalação aqui Do... 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 Do push horn aqui Também acabou Já era Tá? Muito fácil Uma outra coisa que eu achei muito legal E eu acho que vocês vão gostar também Que é o seguinte Essa aeronave aqui Vocês veem que o canopi dela é de verdade Né? Existe um canopi de verdade aqui Então Nós temos aqui Um... Uma plex aqui Tá? E ela é transparente O que permite você fazer até FPV Você coloca uma câmera aqui Uma... Uma... Essas câmeras De... É... All in one Né? Ou então você coloca aí uma Runcam Alguma coisa assim Com VTX Rapaz Você vai fazer FPV Com o seu aeromodelo Muito legal Deixa eu colocar a asa de volta aqui E sobre A questão da Eletrônica Embarcada aqui Não é que é a eletrônica Recomendada Ah... É... É básico É praticamente igual A todos os outros aeromodelos Dessa classe aqui Que nada mais é o que? Uma hélice aí De 9 a 10 polegadas Padrão Motor 22-12 Aí Né? Eu tô por exemplo Usando o 22-12 Entre 1000 e 1300 1400 KV Tá bom? Que é Excelente pra esse avião Os... Os servos Os servos já vieram instalados Tá? São servos de 9 gramas Normal Como qualquer outro Tá? O que mais? Ah... Bateria Bateria que... A bateria é uma... Sugerida aqui É uma bateria Também padrão 3S2-200 Receptor O receptor Pessoal Eu tô usando aqui Um Flysky Pra poder usar Com esse aqui Ó Tá? É um... Esse aqui é o rádio Flysky FS6 Ultra simples Aí Facílimo De... Barato Fácil de... De operar Bem bacaninha Todo mundo já conhece Tá? Então eu tô usando o Flysky Também como receptor Tá? O Viver é ele que tá soltinho Ali dentro Que eu preciso Afixar as anteninhas Lá dentro Tá bom? Basicão Não é pessoal? Ou seja Isso é legal Porque você pode Usar As peças Que você Muito provavelmente Você já deve ter aí Você pode aí Substituir Pra fazer as manutenções Que você precisar Ao longo do tempo Tá bom? Certo? Bom É... E agora pessoal Eu preciso dizer pra vocês O... 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 Por que que essa aeronave Ela está aqui E que Tenho certeza absoluta Que vocês vão gostar E vocês vão participar Também junto com a gente Pessoal é o seguinte Ó Essa aeronave aqui É produzida Por uma empresa Chamada Eagle Models Tá? Essa... Essa Eagle Models Ela é... Quem é o dono Da Eagle Models É o Charles Tá? O Charles Wellington E eles fica aqui No... Eles moram aqui No interior de São Paulo Né? Eu falo eles Porque é ele A esposa dele A Natália E... E eles estão Rifando Um conjunto Né? De compor de aeronave Rádio controle Vai ser um rádio Ou esse aqui Né? Um semelhante a esse Ou parecido Né? De acordo com a disponibilidade Do estoque Enfim O aeromodelo Pronto pra voar Tá? Ready to fly Tá? Você vai só ter o trabalho De abrir a caixa Montar Acabou Aliás Nem o trabalho De ficar Lendo o manual Mas Nem o trabalho De ficar lendo o manual Você vai precisar Porque nós vamos mostrar Tudinho aqui pra vocês Tá? Eu já fiz toda a gravação Falta só editar E aí a gente vai mostrar Aqui pra vocês Como vocês montar Esse aeromodelo aqui Bonitinho Tá bom? E aí pessoal É... Eles estão fazendo Uma rifa Tá? Pra você concorrer A uma aeronave Como essa Com todos os itens Pra você sair Voando Tá legal? O que é muito legal Porque você pode A rifa Pessoal Ela De repente você aí Que é... Você já era O modelista E você Tem um amigo Um colega Um parente Um filho Uma filha Que tem vontade ali De pilotar O seu aeromodelo Mas você fica Com aquela dor No coração Porque o aeromodelo É igual É igual A gente tem um ciúmes Pelos nossos aeromodelos Não é? E aí você não quer Passar um aeromodelo De 10, 15, 20 mil reais Na mão de uma pessoa Que não sabe Nunca teve um voo Nunca voou um aeromodelo Olha que coisa legal Que opção bacana De presente Que você pode Presentear o seu colega E vai ser rifado Isso aqui Tá bom? Ah, o valor da rifa Pra você participar E ganhar Esse aeromodelo Com tudo Tudo pronto Prontinho assim Pra você voar Só você fazer A montagem dele É de 100 reais Tá certo, pessoal? Essa rifa Não sou eu Que estou fazendo Tá, pessoal? É o pessoal Da Eagle Models É o Charles Que está fazendo Essa rifa O Charles A Natália Estou fazendo Essa rifa Pra vocês Concorrer A um conjunto Desse Bem bacana Tá certo, pessoal? Todas as informações Sobre essa rifa Eu vou deixar Aqui na descrição Aqui embaixo Também Tá bom? Pra que vocês Possam participar E ganhar Um aeromodelo Desse aqui Tá bom? Se de repente Você De repente Você é uma Sei lá Uma senhora Sei lá Uma pessoa Que não quer Que não quer Participar da rifa Mas quer Ajudar Nessa campanha Que nós estamos fazendo Aqui na coluna drone Através da sua doação Por exemplo Através da rifa Você não quer ganhar Um aeromodelo Porque você não gosta De aeromodelo Não sei o que Mas você quer ganhar Você pode ganhar O valor Referente ao aeromodelo Que é em torno De mil reais Um aeromodelo Completo Em torno De mil reais Com eletrônica Bateria E etc E aí você vai ganhar Esse valor Para você Tá certo? Agora Se o seu caso Por exemplo For Igual no meu caso Aqui Eu por questões Dogmáticas Eu não Participo de rifa Então Nesse caso Você quer Contribuir Ajudar o Charles Eu vou explicar Por que Eu faço questão De fazer essa Campanha aqui Você também pode Adquirir esse aeromodelo Na mão do Charles Tá bom? Lá o pessoal Da Eagle Models Porque você também Vai estar contribuindo Com o trabalho deles Tá bom? Bom Mas e quem é o Charles? Pessoal O Charles é o seguinte O Charles Ele é um 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 apaixonado Por amodelismo Tá? Que ele adquiriu Desde a infância dele Uma doença Chamada AMI Tá? AMI do tipo 2 Tá? Essa doença Pessoal Essa enfermidade É uma Digamos É uma atrofia Tá? É uma atrofia Da medula Lá Da espinha Alguma coisa assim E assim Ele Infelizmente Pessoal Ele Pura Aliás É uma questão Até de uma Me chamou muito Minha atenção Ele Não mexe Praticamente O corpo inteiro Dele é paralisado Tá? Ele mexe Um pouco A cabeça E o E o braço Tá bom? O restante Pessoal Ele não mexe Eu tô deixando a imagem Pra vocês aí E assim Isso me Me tocou bastante Porque afinal de contas Pessoal A gente tá acostumada Sempre Dar Desculpa Ou então Amoldiçoar a vida Reclamar da vida Dizer que é isso Que é aquilo E o Charles Mostrou que Ele pode Fazer o contrário Disso Ele Tem esse dom De fazer isso aqui Ele faz tudo aqui Pessoal Tudo que vocês tão vendo Aqui Tá? Ele faz o O pneu Ele faz a asa Ele faz A parte De todo O esqueleto Da aeronave Tudo Tá? Só não a questão Aqui Dos Aqui dos Adesivos Porque você tem que ter Uma plotter E etc Mas enfim Ele faz tudo Pessoal Tá? Então realmente É um dom mesmo Fazer uma máquina Dessa daqui E aí E aí pessoal Ele Ele tá precisando Adquirir Um carro Adaptado Por quê? Imagina-se pra você Que tá em casa Você quer Às vezes Sair Você quer Ir no supermercado Você quer ir No médico Né? E E você não conseguir Porque Como ele mora No interior É muito difícil Tudo é muito difícil Tudo muito longe Não é igual aqui em São Paulo Que você chama um Uber O Uber tá na tua porta Em cinco minutos Não tem nada disso Pessoal Tá? E outra Pra quem fabrica Coisas igual essa daqui Aeromodelo Essas coisas A gente sabe Que a gente às vezes Precisa ir um pouco mais longe Pra poder a gente comprar Um deprom A gente precisa ir um pouco mais longe Pra comprar Um servo Comprar isso Enfim Né? Comprar Toda a parte De cola Essas coisas É muito É muito difícil Pra uma pessoa Que Que está Numa cadeira de rodas Inclusive A cadeira de rodas dele Como vocês puderam ver aí É aquelas Que segura O tronco inteiro Ele não consegue Ele não tem Aquelas Essa coisa Tão natural Nossa De segurar Que a cabeça Ficar No lugarzinho Né? Nosso aqui A gente consegue Mexer a cabeça Ele não consegue Fazer isso Tá bom? Então pessoal E você vê Que um cara Ao invés de ficar Reclamando da vida O cara Põe aí O seu dom De fazer aeromodelos A prova Né? Ele está precisando De mais uma Mais uma força Que é a questão De poder ter um pouco Mais de mobilidade Logisticamente falando Tá bom? E aí pessoal Ele está com essa Ele A esposa dele A Natalia Eles estão Com essa campanha De fazer uma rifa Pra rifar um aeromodelo Pra poder comprar Um carro adaptado O problema Do carro adaptado Pessoal Que não é qualquer carro Tá certo? Não é qualquer carro Que você consegue É... Você consegue comprar Você consegue Adaptar Melhor dizendo Tá? Não Você tem que Você tem que Escolher o carro Você tem que comprar o carro Né? E depois Você tem que mandar Pro local Que faz a adaptação Pra poder fazer Um orçamento Pra poder adaptar Eu fiz aqui Uma simulação Pessoal Só pra adaptar Uma dobrou Porque no caso Da cadeira dele Pessoal É só um carro alto Um carro grande Pra adaptar Uma dobrou Pessoal Tá mais Eu vi ali Tava 57,900 Aqui em São Paulo Imagina em outros lugares Né? Então pessoal Além disso Tem a questão do veículo Né? Então assim É... Tem que adquirir Também o carro Pessoal Então assim É... Realmente É muita grana Pessoal Muita grana E eles estão Com uma campanha Aí de adquirir Esse automóvel Com essa adaptação Tá certo? É caro É caro Mas eu tenho certeza Que a gente Que é ligado Ao aeromodelismo Né? Às vezes a gente vê aí Né? É... Pessoas tão bacanas Ajudando aí uns aos outros Pessoal Vamos dar uma força Puxar eles também Vamos ajudar aí O pessoal lá Da Eagle Motors Pra poderes Adquirir esse carro E eles não querem Nada de graça não Eles querem Simplesmente É... Que vocês assim Vocês participem Da rifa Né? 100 reais Pessoal Não custa nada 100 reais As vezes a gente As vezes a gente vê aqui Ó Tem... Outro dia eu vi um servo Um servo Pra aeromodelo aqui Desse mais top Aí Mil reais Um servo Né? Então pessoal Dá uma forcinha Vamos fazer aqui Ajudar Aqui o nosso amigo aí Pra que ele possa Adquirir esse carro adaptado Não é pra luxo Não é pra nada Não É pra mobilidade Pra poder Produzir mais Tá bom? E poder fazer aí Dar continuidade Na vida dele Tá bom? Eu lembro vocês Que todas as informações Inclusive os vídeos E tudo mais Estão aqui na descrição Não é nada Aqui na coluna drone Tá? Eu não vou Não faço rifa Tá? Eu não Tudo é na mão deles Tá? Se vocês tiverem Mais alguma dúvida Pode Tem o WhatsApp Também Deles lá Você pode Entrar em contato Com eles Fala com eles Quando é que vai Rolar essa rifa Pelo que eu vi Por volta aí Até mais ou menos Julho Acho que é julho Mais ou menos Tá bom? Mas qualquer coisa As informações Estão no vídeo Aqui embaixo Tá bom? Clica aqui Vocês vão ver lá Até quando vai ser A rifa E vale a pena Pessoal Porque é um Equipamento Bem legal É uma oportunidade Pra você presentear Quem você ama Quem você gosta Quem você Ou então pra de repente Você Incentivar Outras pessoas A entrar No nosso hobby Também Por um preço Tão pequenininho Por uma rifa De 100 reais Tá certo? E eu vou Além disso Tá bom? Pessoal Vocês vão comprar Querem comprar um aeromodelo Um aeromodelo bacana Vocês vão ver aqui O voo dele O vídeo do voo Dessa aeronave Querem adquirir? Compre na mão Do Charles Compre na mão Aqui na Eagle Models Tá bom? Ajude aí A fomentar aí Pra poder Eles conseguirem Esse dinheirinho O mais rápido possível Pra que eles possam Adquirir esse carro Adaptado Tá bom pessoal? Então Se você não pode Participar da rifa Se você não quer Participar da rifa Ah eu não tenho sorte Pra nada Pelo menos Compra o aeromodelo De repente Ou então Você precisa De motor Você precisa De receptor Servo Alguma coisa assim Compre deles Pessoal Ajuda lá O pessoal Lá da Eagle Entra lá Em contato Com eles Lá E aí vocês Começam lá No Tete a Tete Pra vocês Adquirirem Peças também Na mão deles Que isso aí Ajuda Dá uma graninha Pra poder Eles poderem Adquirir O carro deles Tá bom? E eu tenho certeza absoluta Que vocês Vão fazer Um bem Enorme A uma família E essa família Vai ser muito grata Eu tenho certeza Que as coisas boas Que vocês fazem As coisas boas Que nós fazemos Elas voltam pra nós Tá bom? E não esqueça No próximo vídeo Nós vamos mostrar A montagem Descer o modelo Step by step Passo a passo Como vocês estão Acostumados aqui na coluna E dois Vídeo do voo Após a montagem Vídeo do voo Dessa belezura Que eu não vejo A hora de colocar Esse avião Pra voar Curte drones Gosta do assunto Se inscreva agora Na coluna drone Toda semana Tem vídeo novo pra vocês Lembra Por favor pessoal Quer ajudar também Pega esse vídeo aqui Manda pros seus grupos Pessoal Vamos ajudar Tá bom? Lembrando mais uma vez Não tô ganhando nada com isso Estou ganhando apenas Com a satisfação De poder estar ajudando Uma pessoa querida Beleza? Então pega esse vídeo E encaminha Pros seus amigos aí No grupo de WhatsApp E também no Facebook Curte o negócio do assunto Se inscreva agora Aqui na coluna drone Toda semana Tem vídeo novo pra vocês E a gente se vê claro No próximo vídeo E aí E aí E aí